E hoje, num encontro com evangélicos no Rio de Janeiro, o presidente voltou a falar sobre a transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém. Disse que o processo é como um casamento que está na fase do namoro. A transferência é de interesse da bancada evangélica. Os presidentes do Supremo, ministro Dias Toffoli e do Senado, Davi Alcolumbre, também participaram do almoço. No discurso, o presidente Bolsonaro disse que é possível perdoar o Holocausto, mas não esqueceram. O Holocausto foi o assassinato em massa de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Fui, mais uma vez, no Museu do Holocausto. Nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer. E é minha essa frase. Quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Se não queremos repetir a história, que não foi boa, vamos evitar com ações e com atos para que ela realmente não se repita daquela forma.